Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o game Flashback para o Nintendo Switch e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, esse game é um clássico, né? E há alguns dias foi liberada uma versão comemorativa de 25 anos do lançamento para o Nintendo Switch. O próprio criador do Flashback participou do desenvolvimento dessa versão remaster e trabalhou em algumas melhorias visuais e de sons no game. Bom, então é bom comentar que esse não é um remake e não tem relação com o novo Flashback lançado há alguns anos, né? É, esse é um remaster do jogo de 93, né? Bom, vamos lá para o gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse game. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir hoje o game Flashback. Uhul! Galera, esse game foi lançado em 93 e para comemorar os 25 anos do lançamento a Delphin Software resolveu fazer uma edição especial para o Nintendo Switch e o game foi remasterizado então para a plataforma da Nintendo. Hoje é dia de dar tiro! É, esse game eu curti demais, eu joguei esse game demais no Mega Drive. Tá aqui o cartucho, ó, cartuchinho ainda guardado aqui do Mega Drive. Tá identificando um pouquinho a nossa idade isso aí, hein? Acho mancada. Galera, eu curti demais. Esse game, ele sofreu algumas melhorias nos gráficos. Se vocês forem olhar aqui, a gente tem algumas opções aqui de melhoria de iluminação, de suavização, de texturas. Então, umas opções bem legais aqui para a gente curtir num console da geração atual, né? O que é muito legal. O som também recebeu algumas melhorias. A gente tem ainda aqui o modo de 8 bits, mas não vamos ativar esse modo. Vamos numa experiência atualizada para conferir como é que ficou essa versão remasterizada que tem algumas nuances a mais aqui na música, né? Isso aí, vamos ver o que mudou, né? Bom, a jogabilidade, a promessa é que ela se mantém a mesma, né? Então, as melhorias foram basicamente de gráficos e som. Então, vamos lá. Vamos jogar, galera. Partiu o flashback. Novo jogo, então. Aqui, ó, já começa uma das diferenças. A gente tem como ter a experiência clássica de 93. 93, então tem aqui, ó, sem tutoriais, sem possibilidade de rebobinar, um som e músicas originais e sem mudanças nos efeitos, né? Ou a experiência moderna, né? Com tutoriais, possibilidade de rebobinar, melhoria de músicas e sons e alguns efeitos e filtros aqui para melhorar o visual do game. A gente não vai botar no lixo todo o trabalho que o pessoal teve nas melhorias. Então, vamos no modern. Dificuldade normal. Então, vamos lá. Bom, galera, nosso personagem aqui deu uma treta. Ele fugiu ali de uma briga, um tiroteio. E a moto que ele estava voando aqui acabou sendo abatida e ele caiu nesse planeta, né? E ele está bem sem memória, né? É, ele não sabe bem o que aconteceu aqui. Então, vamos ver qual é que é a treta que a gente se envolveu e qual é que é desse planeta aqui que a gente caiu, né? Ele está PDM, perdidaço das moscas. Mas está armado, né? Isso que é importante. Tu viu que sacaninha? Ele estava ali no tronquinho, né? É, já morreu um robozinho aqui. Vamos lá, então. Vamos ver o que tem aqui. Ah, achei que já ia morrer. Galera, 25 anos desse jogo. Vocês não querem que a gente lembre aqui tudo como é que tem que fazer, né? Vamos... Tudo de novo. Até porque a nossa memória está querendo o personagem, né? Caidaça. É. Aqui, já achamos o nosso primeiro item aqui, o Holocubo. Vamos dar uma conferida aqui no nosso Holocubo, ver o que que rola aqui. Aqui vamos recapitular alguma coisa. Sou eu. Uhum. Olá, Conrad. Você deve estar se perguntando como que você gravou essa mensagem sem se lembrar dela. Uhum. Boa pergunta. Mas levaria muito tempo para explicar e o tempo está curto. E se você quiser se salvar, você deve entrar em contato com o antigo amigo Ian, na Nova Washington. Ele explicará tudo lá. Boa sorte e cuidado. Tretoso recado, né? Te liga. Então, está uma mensagem que a gente mesmo gravou, né? Vamos ter que dar um pulo maior aqui, ó. E agora te liga que ele está... Ah, ele está aí. Está aí. Olha ali, aquele homenzinho ali embaixo. Meu Deus. Meu Deus. Deixa ele explodir e a gente não pode ficar perto na hora da explosão dele. Aquele homenzinho ali, eu vou dizer que ele é meio hostil, né? Está com cara, né? Está com cara de hostilidade mesmo. Tá. Meu Deus. O que ele tinha na mão? Ele tinha uma bazuca. Apenas? Apenas. Vamos lá, então. Vamos, um passinho para cá. Olha aí, olha aí, a bazuca! Vai trancar. Ui, a explosão nos pegou. Tá, está valendo, né? A explosão nos pegou, galera. Eu gosto que o bonequinho parece meio ágil, assim, né? É. Isso eu acho legal, assim. Ele dá uns pulos meio rápidos. Ele se mexe rápido, tiraram mais rápido. Isso é bom. Olha aqui, ó. Olha que a gente conseguiu que estava com o inimigo, ó. Tá, pegamos um cartucho. Vamos conferir nossos itens aqui no menu. A gente tem um holocu, tem um escudo aqui. Tem dois no escudo, né? A arma. Tem um zero de crédito. E o cartucho que a gente acabou de pegar, né? Aí tem a fogueirinha que não é legal passar nessa fogueirinha. Até porque é uma fogueira verde, né? Então, boa coisa, realmente não pode ser. Fogueira de trinitrotolueno. Galera, no desavisado aqui, caminharia reto aqui, né? Mas não é legal, não. Tá, vamos lá, então. Vamos botar nosso cartucho aqui para energizar ele. Beleza, até agora tudo bem, né? Ok. Vou pular a fogueira de São João aqui. Beleza. Aí, ó. Vamos botar nosso cartucho aqui, então, né? Agora que está energizado. Eu acho muito maneiro esses gráficos aqui. Eu acho muito maneiro aqui. Olha, para a época, esse game saiu para o Mega Drive, PC e Super Nintendo. Olha, era o gráfico de ponta. E vou dizer, esse gráfico não está muito datado, não, porque ele é pixelado, assim. Uhum. Então, ele fica maneiro, né? Fica. A gente tem que descobrir qual é que é. A gente tem que falar com o tal do Ian em Nova Washington, mas a gente está longe de Nova Washington. É, acredito que sim. Pegamos uma pedra aqui no chão, né? Tacar essa pedra para cá. Beleza. Tocamos a pedra ali, ó. Olha ali o que a pedra está fazendo. Segurando a plataforminha para a gente. É. Olha como a memória não falha, às vezes, hein? Agora, para descobrir isso aí, deve ter sido um inferno. Olha, pegamos um item. Vamos conferir aqui nosso item. Nosso teleporter. Vamos pegar nossa pedrinha de volta, né? Vai que ela é útil. Esse jogo é todo misterioso, assim. Isso que eu acho legal. Galera, quantas vezes eu já morri nessas minas aí do chão? Vocês não têm ideia. Quem jogou aí, sabe como é que é esse jogo. Tem que jogar mil vezes. A música. A música é da treta, né? Oh! Memória para KitKer, mas ali dava para ver que tinha esse cara aí na ponte. Tá. Tentar lembrar aqui a combinação para a gente poder subir, né? Tá. Aqui no sensor. Tá. Lembrei. Vamos pular esse outro sensor aqui para eu não ficar que nem bobo ali, subindo e descendo. Beleza, vamos nessa. Isso aí. Olha lá embaixo, ó. Olha aí. Socorro, socorro. Ó, homem ferido. Me ajude, jovem. Eu fui atacado pelos mutantes e eu não consigo caminhar. Encontre meu teleporter. Eu preciso de assistência médica com urgência. Olha a sorte do homem, né? A gente já achou o teleporter dele antes de falar com ele. Tá aqui, meu filho. Muito obrigado, você acabou de salvar minha vida. Nossa, como a gente é bonzinho. E lá foi o homem. E sumiu. Nem para agradecer. Ou para oferecer alguma ajuda também. Mas olha aqui, ó, que ficou no chão. Ah. E tem que se ligar com os mutantes aí, né? Olha a música. Olha a música. Vamos só sacar a arma aqui. E vai que é, né? Não, não tem nada. Vamos lá. Tá. Com esse cartão, agora a gente certamente vai ter acesso a alguma área que a gente não tinha. Aí. Nosso primeiro save ali. Eu vou ser sincera que para um jogo me conquistar, o personagem principal tem que ter algum carisma ou tem que ter, sei lá, alguma coisa de muito legal. Esse eu gosto muito da estileira dele, assim. É, não. Tem uma animação massa. Lembra muito os filmes, sei lá, dos anos 90, assim, meio uns mullets e calça jeans com um sapatinho branco, assim, tenizinho branco e jaquetinha e tal. Acho bem estilo. Vamos tentar botar esse cartão. Não me lembro se é esse cartão aqui. Vamos tentar. Ih, não é. Não é esse cartão aqui, galera. Então vamos tentar conseguir o próximo. Olha. Nossa, talvez seja esse aí, hein. Tá. Vamos ver esse aqui. Agora tem dois. Só que tem bazucas por aí. E aí? Já desce numa cambalhota e matando todo mundo. Já foi. Ah. Olha. Nossa, já levamos um golpe. O robôzinho pode passar ali, que sacanagem. É. Tá, vamos de novo, então. Certo, desligou a fiqueirinha. Só vamos sacar aqui qual é que é. A gente já perdeu, ó. Estamos só com um no escudo. Ah. Aí, aí, aí. Ó, aqui tem uma pedra. Joga a pedra nele. Ah, já chamou a atenção dele por outro lado, tá bom. Deu certo. Já cumpriu o seu papel, pedra. Muito obrigada. Aí, sem créditos. Ah, achamos uma chave aqui, ó. Agora a gente tá com a chave e o cartão de identificação, né? Isso aí. Vamos ver qual que... Essa música? Muito boa. Vou tentar a chave, então. Aí, foi a chave. Opa, aqui já tá o robô de novo, aqui, ó. A música ajuda muito a identificar quando tem inimigos, né? Beleza, abriu. Yay! Aí, aí. Bazuca, bazuca! Ah, os comandos aqui são, às vezes, lentos, né? Eu me lembro que isso daqui era difícil pra jogar, viu? Hum. A jogabilidade continua a mesma. Olha aí, tem dois, ó. Dois gêmeozinhos. Ah! Olha! Não era bem esse macete, mas... Não era bem isso, né, mas... Tá. Mas deu certo. Ah, mas deu. Só deu um robozinho ainda. Tá. Vamos nessa. Aí, aí, aí. Vamos nessa. Vamos com a arma já, né? Que agora... É tudo ou nada aqui. Tá. Olha aí, o velhinho da fazenda. É, o velhinho com cachimbo. Tá. Pra chegar na Nova Washington, você precisa pular neste buraco. Tomara que ele seja bonzinho, esteja falando a verdade. É, mas se eu fosse você, eu usaria um cinto antigravitacional. Onde é que eu posso achar um desses? Ah, eu posso vender um pra você. 500 créditos. Nossa, a gente tem quantos? Vamos conferir aqui quantos é que a gente tem. 600. É, vou até comprar, né? Então, tá na mão, meu filho. Toma aí, ó. Aí, nosso cinto. Aham. Boa viagem, meu jovem. Agora a gente realmente tem um bom coração e acredita muito nas pessoas, né? Porque tu imagina se isso fosse um golpe. Ela tá aqui, ó. Nosso cinto. Vamos nessa. Uou! Olha que maneiro. Eu achava muito legal essa animação aí, viu? Aí, ó. Olha que maneiro. Vamos lá, então. É mundo 2 aqui. Muito bem. Nova Washington. O pessoal é o meio do laboratório. Aqui, ó. A treta. Ah, mas foi ligeirinho, né? Tu viu que eles viriam. Tá, mas vem quantos? É um buraco sem fim? Não, eles demoram de morrer esses aqui. Ah, são os mesmos? É. Ó, é o Ian? O próprio. Obrigado, Conrad. Aqueles policiais iam ter acabado comigo. Bom, acho que você não se lembra do seu velho amigo Ian. Se sente aí que eu vou consertar isso rapidinho. Então vamos lá, né? Ótimo. Vamos lá, galera. Lentamente os raios do regenerador reimplantam a memória. Os aliens se misturaram na população, mas as investigações atraíram a atenção deles. Não tenho mais segurança. Estou gravando o holograma, então eu salvo o conteúdo da minha memória e envio eles para o Ian. Ah, foi assim, galera. Ele salvou as memórias, ó. Ah, mas olha a treta que ele acabou buscando, ó. Então é isso, né? Ah, a gente foi capturado por eles. Ó, eu apaguei a memória dele. Vamos lá, a gente tem que achar o bar, né? É. Tem a impressão que o bar não é aqui. Opa. Nossa, que modernoso. É. Que futurista. Aqui é todo o esquema futurista. Aqui já está o elevador. América, então. Eu sou o Jack. Você está procurando documentos falsos? Sim, e o mais rápido possível. 1.500 créditos? Nossa, pô, Jack. Vá vacilão, né? Vá para o departamento de emprego. Você encontrará trabalho lá. Eu preciso da sua identificação. Ah, já está aqui na mão. Fechou. Carteirinha de trabalho na mão. Receba o pacote na Estação Ásia e leve até a Estação África. Salário sem créditos. Nossa, a gente vai ter que fazer muitas viagens para fechar os 1.500. Tal pacote. Onde é que a gente pega o tal do pacote? É aqui? É aqui? Ah, aqui é nóis. Fechou. Ah, leve esse pacote para a agência de viagens. Ah, você trouxe o pacote? Toma aí essa porqueira. Ganhamos sem crédito. Por que a figura que representa o homem é aquela boca sensual? Ah, vai saber. Que lei faz com essa boca, hein? Melhor passar reto nesse assunto. Vamos ver qual é o próximo trabalho. Ó, leve um VIP para o Centro de Pesquisa. O VIP estará esperando você na área restrita a 2. Você precisará estar armado porque a área pode ser perigosa. Olha a treta. 300. Ó, mas já acho que tem mais benefício aí. Esse é o VIP, não? É o VIP. Ah, vá na frente, meu jovem. E leve ao Centro de Pesquisa. NPC que tem que levar na mãozinha. Ah, vamos ter que abrir a porta para ele, né? Aquele, senão vai ficar se debatendo ali em duas horas. Olha aí. Olha aí, ó, o homem das cavernas armado. O cara já sentiu o elevador ali e já foi dando tiro. Já prepara a arma? Meu Deus. A gente deu uma coronhada. Já pegamos a chave. Acabou a palhaçada. Aqui deve ser a chave que a gente acabou de pegar, né? Beleza. Ah. Olha. Boa aí. Nossa. Vamos embora. Mas vai precisar abrir o segundo, né? É. Fazer continuar. Boa. Boa, é resistente ainda. Ah, aqui, ó. A chave. A chave. Eu gosto que tu sai muito na estileira dando cambalhota e tal. Opa. Oi, o que foi isso? Olha a cena. A gente se bateu na parede. O Darth Vader tá usando a força do outro lado. Obrigado pela sua ajuda. Cheguei em segurança e não tem mais perigo aqui. Ao menos alguém chegou em segurança, né? Galera, conseguimos aqui, né? Vamos lá. Já tem outra missão aqui. Vamos ver qual é que é. Hum, olha aí, ó. O modelo de um ciborgue 2.1 duplicador, ó. Escapou e acreditamos que ele teve ajuda de fora. Sua missão é encontrá-lo e eliminá-lo antes que o vírus controlando o cérebro biológico dele se multiplique. Tranquilo? Uma missão muito tranquila. Você receberá uma fotografia do indivíduo. Tenha cuidado. Essa máquina é perigosa. Hum, bá. Olha aí. Nossa. Hum, bá. Vai, traz, traz. Hum, bá. Joga uma pedra neles. Olha, olha a treta. Hum, bá. Ah, eles são quase o Sub-Zero. Aí, galera. Uuuuh. Já foi, hein? Então tá, galera. Vamos continuar aqui buscando a grana pra conseguir os documentos falsos, hein? Vamos lá. Bom, então vamos lá pras notas desse game. Acho que vale lembrar que esse game é um clássico e é muito complicado tonalizar um game que já entrou pra história dos games, né? É, a gente vai tentar fazer análise levando tudo isso em consideração e, claro, comentando sobre o que mudou nessa versão remastered. Bom, e sobre a jogabilidade, né? A jogabilidade, na verdade, é que não teve grandes alterações, né? Claro, no Switch agora a gente tem o mapeamento dos comandos clássicos pros Joy-Cons do Nintendo Switch, mas nenhuma alteração relevante aqui de jogabilidade, né? E aí, a função da portabilidade do Switch é perfeito pra um jogo de plataforma, né? E as características clássicas de jogabilidade do flashback estão aqui nessa versão, né? Incluindo aquela sensação de comandos mais pesados, né? Eu vou ser sincero que eu nunca achei a jogabilidade do flashback muito fluida, mas a pessoa acaba se acostumando um pouco com essa jogabilidade mais pesada, né? E aí, a função de ser um jogo de ação com itens, puzzles e tudo mais, se de plataforma, acaba tornando o flashback um jogo único, né? Eu curti muito essas missões bem objetivas e também vale lembrar o seguinte, esse é um game com muitos itens e não era comum naquela época games com esse manejo de itens. É, uma coisa acaba compensando a outra, né? Por um lado ele tem uma jogabilidade que é um pouquinho mais dura, mas por outro tem tantas inovações de jogabilidade com esse gerenciamento de itens e puzzles e ação e plataforma que realmente uma coisa acaba equilibrando a outra. Então a nossa nota pra jogabilidade é 4. É, e sobre o enredo, né? O enredo é um enredo simples, mas desde o começo ele traz uma história bem intrigante, né? Então assim, por que que ele perdeu a memória, né? É, e que treta que ele se meteu, né? Como é que ele vai voltar pra Terra, né? E como é que é a história de cada lugar ali, cada mundo que vai aparecer no game, né? E a gente sente uma evolução e uma progressão da história, né? Conforme a gente vai cumprindo as missões, as informações vão ficando mais claras, né? Então por isso a nossa nota pra enredo é 4. Bom, e de gráficos eu acho que esse é um game que ele envelheceu muito bem, né? Até porque os gráficos pixelados dele continuam em alta com essa tendência de games retrô agora, né? E as animações, as cores, desenhos, estão muito legais assim nesse game, né? E a gente também tem uma noção de que os movimentos em si tem mais quadros, né? O que deixa o jogo bem mais fluido visualmente. É, cada movimento ali, cada saque de arma rolada no chão, pulo, tudo parece mais fluido, parece até um desenho animado em alguns momentos, né? Sem contar que eu acho o traço bem estiloso, é cheio de personalidade, né? E nessa nova versão foi melhorada a iluminação e também fizeram uma suavização daquele visual pixelado, né? Mas quem quiser pode jogar com aquele visual clássico lá de 93. Ah, e é bom lembrar que nesse caso a gente tá fazendo uma avaliação, lembrando que é um game de 93. Então a gente tá avaliando dentro das possibilidades de tecnologia da época. Então levando tudo isso em consideração, a nossa nota pra gráficos é 5. Ah, mas pode ter gente dizendo, ah, mas deram essa nota pra gráficos pro novo God of War também. É só um game clássico, a gente vai avaliar sendo um game antigo aqui no caso. E os sons e as músicas desse game estão bem incríveis e marcantes. Assim, dá uma ambientação muito legal e o mais legal é que assim, ele vai climatizando em umas horas mais tretosas, assim, a gente vê a música se intensificando, né? É, e nessa versão também foi melhorado o som e as músicas, a gente nota aqui mais nuances das músicas, né? Mas também quem quiser a experiência tradicional do flashback pode optar pelas músicas e sons clássicos. Então a nossa nota pra som é 5. E esse game é bem divertido, né? Ele é bem viciante. E no começo a gente demora um pouco pra pegar a manha, assim, dos inimigos e tudo da fase. Mas quando a gente pega o jeito, aí o jogo muda, né? É, agora o game acaba introduzindo depois novos puzzles e novos inimigos com mecânicas diferentes. Então acaba não ficando repetitivo, né? A gente acaba tendo uma sensação de progressão mesmo na experiência do jogo. Então a nossa nota pra diversão é 5. E a nossa nota pra versão remastered do flashback é 5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!